Oh, que papá, terra abençoada, entre outras tantas mil Essa gente hospitaleira, cidade bem brasileira Encanto do meu Brasil Oh, que papá, terra abençoada, entre outras tantas mil Essa gente hospitaleira, cidade bem brasileira Encanto do meu Brasil Tudo era deserto, mas surgiu o cabo pra olhar Estava de flecha na mão a cama O nome de que papá O céu azulado e as águas do bosque a rolar As flores das selvas e o vento a soprar Os pássaros a congelar Oh, que papá, terra abençoada, entre outras tantas mil Dessa gente hospitaleira, cidade bem brasileira Encanto do meu Brasil Oh, que papá, terra abençoada, entre outras tantas mil